Bom, como eu faço tradicionalmente, eu vou dar uma repassada do que a gente viu na aula passada, né? Então, bem rápida, e a gente vai fazer a parte dos exercícios, certo? Então, só lembrando, né? A gente, na aula passada, falou de modelo lógico, né? E eu mostrei pra vocês, a gente começou até com um exemplo prático de uma nota fiscal, né? E eu mostrei pra vocês que tem vários modelos possíveis, né? Na verdade, pra essa nota fiscal, a gente foi vendo que teria várias possíveis representações pra ela, certo? E aí, a gente retomou aquela sequência, né? Que a gente tá descendo, onde a gente viu o modelo conceitual, e agora começou, que é o ponto de vista do usuário. E a gente viu que o modelo lógico é quando você já começa a pensar no sistema, né? Então, quando você já diz assim, ah, quais são as coisas do sistema que eu quero resolver? E aí, a gente começou a ver a importância dessa separação entre o modelo e a implementação. Porque, na verdade, o modelo lógico ainda é separado do modelo físico, que a gente ainda vai estudar. Então, a gente começou a ver a importância disso, né? Porque que, até pras aplicações, né? É importante você separar a abstração da implementação, porque aí a mesma aplicação se torna portável pra várias implementações, né? E, então, a gente viu que há uma diversidade de possibilidades de modelo, objetos, tem o hierárquico, não é? Aí eu mostrei alguns exemplos, o JSON, né? A gente olhou um pouco isso no laboratório, fez até um exercício em cima disso, não é? A gente falou um pouco de grafos, tudo por cima, assim, pra ter uma ideia, né? O XML, então a gente viu o que, no final das contas? Que, quando você pensa do ponto de vista do usuário, não é? O usuário, você tá preocupado com uma coisa. Como o usuário pensa, como o usuário pensa o mundo, como o usuário organiza as ideias do mundo. Quando eu tô pensando em implementar o sistema, agora eu vou pensar na organização disso dentro do meu computador. E aí eu chego no modelo lógico. E a gente estudou, então, um dos modelos lógicos mais bem-sucedidos da história, né? Que é o modelo relacional. Então, a gente viu lá o modelo relacional, falou um pouquinho da... Que o Code criou isso e a grande sacada do Code foi criar uma especificação formal do modelo relacional antes mesmo de implementar. Então, tem uma coisa que eu acho que eu não comentei na aula passada, que é muito importante, não é? É que o modelo relacional, ele foi implementado muito tempo depois que o Code escreveu esse artigo, tá? Então, ele escreveu o artigo só formalizando a coisa, mas não tava implementado. Mas isso parece estranho, mas foi importante. Por quê? Porque mostra que a gente consegue pensar num modelo sem precisar necessariamente... A gente fez o exercício pra ver o tamanho das tabelas sem precisar necessariamente saber os detalhes de implementação. Então, o modelo relacional, ele é todo conceitual, ele foi implementado muito tempo depois, né? A gente viu os fundamentos, a associação com relações matemáticas. Então, a gente viu todo aquele formalismo que o modelo relacional se equipara a relações matemáticas, né? Eu falei sobre o pressuposto do mundo fechado, eu acabei de ver que eu não trouxe a minha lista de presença. A ideia de que você pode definir o que é certo, o que é, o que não é certo no universo. E a gente falou sobre as restrições. Então, eu falei sobre restrição de domínio, restrição de chave. A gente falou sobre superchave e chave. A gente foi vendo todas as construções que são feitas em cima do modelo relacional. Bom, aí a gente ficou com esse exercício aí, né? Que foi esse das superchaves, né? Eu acho que eu resolvi na aula, não? Não, né? Então, vamos lá. Liste todas as superchaves e chaves da seguinte relação. É, vocês, o que que vocês responderam pra isso aí? Quem vocês acham que é superchave aí? Vamos lá. Vocês lembram o que que vocês responderam? Quem é superchave aí? Coluna 1 com coluna 2 é superchave? Se eu considerar que todo o universo existente é esse aí. Coluna 1 e coluna 2 são superchave? São, né? Por que que são superchave? Não tem nenhuma tupla que tenha os valores repetidos. Coluna 2 e coluna 3 são superchave? Parece que sim, né? Coluna... Tem mais alguma superchave aí? Coluna 1 é superchave? Não. Coluna 2? Não. Coluna 3? Não. Tem mais alguma superchave? Tem mais uma? Hã? As três colunas. Coluna 1, 2, 3. Elas são superchave, tá certo? Agora vamos falar de chave. Então, vamos ver aqui. Eu tenho essa resposta aqui, tá certo? A resposta dos exercícios. Então, esse é das tabelas. Então, ah, peraí. Antes da resposta, vamos lá. Quem é que vocês acham que são chave aí? Lembrem-se que chave é aquela história da questão mínima, né? Coluna 1 e coluna 2 são chave? São. Coluna 2 e coluna 3? Chave. Coluna 1, 2, 3. Não. Porque eles não são mínima, né? Então, a resposta seria essa aí. Tudo bem? Agora vamos à questão. Peraí. Eu queria mostrar a questão antes de mostrar a resposta. Eu tenho que reestruturar esse negócio. Então, a segunda questão foi, as informações contidas na relação em questão são suficientes para determinar a chave primária? O que vocês responderam? Na verdade, a questão é depende, tá certo? Bom, se eu disser que todo o universo possível é aquele ali, ok. Certo? Eu poderia escolher alguém para ser chave primária, certo? Mas se eu não souber a semântica e o domínio, não é? Então, a resposta... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Porque eu acho que esse slide, ele deveria ter, antes da resposta, deveria ter a pergunta só, não é? Deixa eu gravar ele aqui. Bom, então, se você não tiver informação do domínio, do esquema, dos domínios, etc., você não consegue, porque você não sabe, por exemplo, se, por exemplo, alguém acrescentasse coisas na tabela, se aquelas coisas que você está achando que é única, são únicas. Você só tem como afirmar isso conhecendo o domínio. Agora, se eu considerasse que essa tabela nunca muda e que tudo que eu tenho é aquilo que está ali, como eu propôs no exercício, aí tudo bem. Não é uma boa solução, mas a gente conseguiria. Tudo bem? Opa! Agora tem a questão 3. Vamos lembrar da questão 3. Deixa eu pegar a questão 3 aqui. Aqui é a resposta dos exercícios. Estou meio atrapalhado aqui. Então, vamos ver a questão 3. Vamos relembrar a questão 3. Então, a questão parte 3, exercício 2, parte 3, 3 é, uma relação sempre terá uma chave? Eu não nem estou falando super chave, é uma chave. Uma relação sempre tem uma chave? Essa é uma pergunta que se vocês prestaram atenção em tudo que eu falei na aula passada, vocês vão saber responder. Quem é que pode me dizer? A resposta é sutil. Mas é, você tem que usar tudo o que você aprendeu, juntar tudo isso e falar. Tudo lá atrás, como é teu nome? André? José? José? Você estava falando que sim? Excelente resposta. A resposta é exatamente essa. Está certo? Como não tem dupla repetida, na pior das hipóteses, a tupla inteira é a chave. Está certo? E vai atender todas as condições, porque se é na pior das hipóteses, ela é mínima, porque é nada mais. Então, sempre, no modelo relacional, sempre é possível fazer uma chave. Está certo? Tem que ser possível, e o modelo prevê isso. Tudo bem? Legal. Vamos para adiante, da nossa revisão. Bom, aí eu falei sobre integridade, aquela integridade relacional, que você sempre se liga a alguma coisa que tem que existir, não é? E aí a gente foi vendo as consequências disso. Vocês vão ver depois as consequências disso no modelo, porque, assim, todas essas coisas que vocês estão vendo aqui comigo, elas tiveram um impacto enorme, porque toda essa construção sólida, bem costurada, foi a base para você construir sistemas sólidos, que dão suporte a sistemas de informação, até hoje. Então, imagina, por exemplo, esse tipo de coisa para um banco, é fundamental. Eu não posso ter uma movimentação bancária de uma conta corrente que não existe. Eu não posso ter uma conta corrente associada a um cliente que não existe. Então, todas essas questões, elas se tornaram fundamentais para a construção de sistemas muito sólidos, que eu comecei a mostrar para vocês, os exemplos, etc. Falei sobre integridade referencial, não é? E aí eu joguei para vocês o exercício da indústria farmacêutica. Está certo? Na verdade, resumindo, ele está todo aqui, não é? Mas vamos lá. Vamos ver cada parte desse exercício. Uma indústria farmacêutica possui um banco de dados que registra os vírus para os quais ela produz medicamentos e o medicamento que ela produz. Certo? Bom, como é que vocês resolveram isso? Assim, falando. Como é que vocês resolveram isso? aqui no modelo. Não acordaram ainda, né? Quantas tabelas eu vou ter aí? Uma para o vírus e uma para o medicamento. Está certo? Então, note, daqui a pouco vocês vão ver uma coisa e a gente vai falar sobre isso hoje. Isso pode gerar uma confusão. Está certo? Porque, muitas vezes, é... Então, olha só como é que a gente faz. Eu vou falar logo da parte 1. Ah, a parte 1 também tem os relacionamentos, né? O banco tem que armazenar. Aí eu falo os atributos que ele tem que armazenar, né? E que um dado medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Como é que vocês resolveram isso? Como é que vocês fizeram o que a gente chama de N para N? Um medicamento trata vários vírus e um vírus trata vários medicamentos. Só uma chave estrangeira, você acha que resolve? Não resolve. Sabe por que não? Porque o lado... O lado que tiver a chave estrangeira, ele sempre só vai... Quer dizer, o cara tem uma chave estrangeira para N do lado de lá. Está certo? Só que como é que você vai ter a consistência? Porque vamos lá, eu sou uma tupla, certo? Eu só posso apontar para um, concorda? E aí tem vários apontando para mim, então ainda não vai ser consistente com a volta. Você entendeu? Então não dá para você fazer desse jeito. E aí? Alguém pensou em uma solução para isso? Você tem que criar outra tabela. Exatamente. Outra relação. Então a solução para isso, e a gente vai estudar isso mais a fundo hoje, é que você vai ter uma tabela no meio. Olha, presta atenção nisso aqui, porque tem gente que depois confunde essas coisas, e é muito importante você saber isso na área de dados. Um problema é como você modela conceitualmente. Conceitualmente, a gente não estava nem preocupado com isso. Não existe conceito de chave estrangeira, não existe nada disso. Está certo? Então quando eu faço entidade de relacionamento, eu não me preocupo com isso. Eu boto um balãozinho lá, boto a cardinalidade, e acabou. E toma cuidado com isso, porque tem muita gente que vai lá no modelo conceitual e fica botando chave estrangeira. Não existe chave estrangeira no modelo conceitual, porque você não está implementando nada. Você está dizendo o que você quer fazer. Aqui sim você precisa se preocupar. Então aqui você vai criar uma tabela que tem uma, que tem as duas, que tem chave estrangeira para as duas tabelas, e as duas juntas são chave primária. Por que as duas juntas têm que ser chave primária de trata? Quem é que pode me dizer? Não funcionaria se ambas não fossem chave primária. Por quê? Estou vendo que vocês estão meio entorpecidos hoje de manhã. Vamos lá. É, mas por que eu tive que transformar em chave primária as duas? Por exemplo, não poderia ser só nome científico a chave primária, ou só nome de venda? Porque a relação... É, porque... Então, não sei se é o que você está pensando, mas assim, se eu dissesse que só nome científico é chave primária, eu só poderia ter uma dupla com aquele nome científico. Então eu não ia conseguir fazer uma relação de N para N. Está certo? Porque ele não ia deixar você repetir o mesmo nome científico. Então, aquele vírus não ia poder aparecer mais de uma vez na relação, aí o vírus não ia conseguir se relacionar com N medicamentos. A mesma coisa vale para o medicamento. Então, para você poder ter uma relação de N para N, as duas têm que virar chave primária. Certo? Tudo bem? A parte 2 é que a gente tem que armazenar informações sobre o tipo de paciente, não é? E cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada. Como é que vocês resolveram isso? Certo, mas o outro, se não for chave primária, eu não posso repetir. Vamos supor que nome de venda não fosse parte da chave primária. Tudo bem? Eu não posso ter duas tuplas com o mesmo nome científico, porque ele sozinho é a chave primária, e a chave primária não pode se repetir. Concorda comigo? Tá. Então, se você não pode ter duas tuplas com o mesmo nome científico, o vírus não vai poder aparecer duas vezes na tabela. Aí o vírus não vai poder se relacionar mais de uma vez com o medicamento. Certo? Você entendeu? Porque a chave primária, ela só aparece uma vez na tabela. Tá certo? Tudo bem, você pode usar a regra, eu pensando aqui agora, você pode usar a regra que, nessa daí, como nenhuma tupla pode se repetir, não, não pode usar essa regra. Não pode usar essa regra. Não, é isso. Porque, quando você diz que alguma coisa é chave, aquela coisa, ela não pode se repetir. A chave, ela é uma chave. Ela não pode aparecer duas vezes. Está certo? Então, se você diz que o nome científico sozinho é a chave primária, o nome científico não vai poder sozinho aparecer duas vezes. Nesse caso, como a combinação vai ser erótica? É. O nome científico não entende? Então, isso é o que eu chamo, é uma chave primária composta. A chave primária é a combinação das duas coisas. Ah, eu acho importante vocês tomarem cuidado com uma coisa. Alguns autores, tá? Mas isso tem caído cada vez mais em desuso. Alguns autores, eles fazem uma separação do seguinte. Você pode separar chave de chave primária. Tem uma história assim. E aí, se você quiser dizer que esses dois caras são uma chave primária só, você tem que botar um sublinhadão nos dois, digamos. Senão, seriam duas chaves. É um negócio meio complicado. Mas, hoje em dia, não se usa mais muito isso. Então, eu estou usando essa nomenclatura. Essa nomenclatura quer dizer que nome científico e nome de venda, os dois fazem parte da mesma chave primária. Eles são... Na verdade, na prática, eles são concatenados. Você concatena os dois e ele vira uma chave. E aí, o mesmo nome científico vai poder se repetir porque ele vai estar combinado com outro nome de venda. O que que não vai poder se repetir? O mesmo nome científico para o mesmo medicamento duas vezes. Até porque nem faz sentido, né? Tudo bem? Tá. E esse aqui? Vamos lá. Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para a combinação paciente-medicamento. Aqui, lá no modelo entidade de relacionamento, vocês se lembram, a gente fez uma relação ternária, né? E aí? Como é que a gente resolve isso aí? Alguém se propõe a resolver isso? Deixa eu ver alguém que não falou. Estou aqui na segunda fila na frente. É. Como é teu nome, não? Hã? Victor. Isso seria o que? Uma tabela nova? Uma relação nova? Sim, pode. E essa é a solução. Na verdade, o que a gente faz é exatamente isso. Tá certo? Quer dizer, é. Bom. Ah não, é porque essa aqui ainda não é a relação das três, né? Essa aqui não é uma relação das três. Na verdade, isso aí é só uma relação entre tipo de paciente e medicamento, né? Não é isso? É. É. Isso aqui é só pra dizer a dosagem do medicamento, para um vírus, é isso? Ah, aqui é só, eu tenho o tipo de paciente e eu tenho a dosagem recomendada do tipo de paciente para aquele medicamento, certo? Aí eu acho... Não, peraí. Não, eu não fiz aqui. O banco de dados também precisa mais informações sobre o tipo de paciente infectado por um vírus. É que, na verdade, aqui eu não estou falando, eu não preciso... É, tem razão. Ele só se relaciona com o medicamento mesmo. Porque o vírus em si... É, não ficou claro. Eu tenho que ver como foi que eu modelei na entidade de relacionamento. Eu acho que na entidade de relacionamento, eu liguei os três, né? Deixa eu ver como é que eu fiz na entidade de relacionamento. Eu acho que eu perdi aqui um pedaço da interpretação, né? É, eu coloquei que a dosagem serve para um medicamento que trata um vírus, né? Então, se for assim, né? E eu vou corrigir. Se eu estiver considerando a relação ternária, é porque aqui a interpretação é que a relação não é ternária. Eu só fiz a dosagem para o medicamento específico, tá certo? Agora, se eu quisesse uma dosagem para um medicamento tratando um vírus, certo? Aí sim, eu ia precisar fazer o seguinte. Eu precisaria acrescentar aqui nessa tabela o nome do vírus. Certo? Peraí, deixa eu fazer de um jeito que eu não pegue esse... É nome, não? Nome científico, né? Deixa eu ver. A tabela vírus, nome científico. Então, aqui... Isso aqui é o nome científico. Eu acho que eu não estou botando acento só para dar uma ideia de nome de campo. Certo? E os três teriam que ser parte da chave primária. Certo? Vocês entendem isso ou não? Isso foi o que o Vitor falou. Então, é assim, ó. Eu criei uma tabela para tipo de paciente. Certo? Qual a vantagem de eu ter uma tabela e não simplesmente botar uma string aqui, tipo de paciente? Alguém pode me dizer? Qual a vantagem de eu ter uma tabela e não só botar uma string, tipo de paciente aqui? Eu posso ter atributos no paciente. Essa é uma vantagem. Qual é a outra? Eu não posso colocar pacientes que não existem. Tipos de pacientes que não existem. Certo? Isso gera, por exemplo... Isso permite que eu também evite erros de digitação, por exemplo. O cara digite diferente. Porque ele vai checar aqui para ver se existe. Uma coisa muito importante. Na modelagem lógica, não é o momento de pensar em otimização. Então, tem muita gente que... Ah, não. Mas isso aí vai ficar ineficiente. A gente nunca fala em eficiência quando faz o modelo lógico. Está certo? Porque a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em modelar o problema. Depois, como isso vai ficar melhor no processamento? É na modelagem física. Aí sim, a gente vai se perguntar... Pô, mas será que uma tabela só para isso não vai ficar muito pesada? Não sei o quê. Aí a gente vai discutir esses aspectos. Mas é só na modelagem física. Tudo bem? Todo mundo entendeu porque eu botei três aqui? Então, a diferença desse para esse... É que esse aqui a dosagem só vale para medicamento. Então, aquele paciente toma uma dosagem para aquele medicamento. Esse aqui não. Aquele paciente toma uma dosagem específica para o medicamento... Quando trata um certo vírus. Certo? Tudo bem? Bom. Agora, tem aquelas brincadeiras que a gente fez, né? Que o vírus pode ser classificado em diversas categorias. E tem aquelas coisas que... A categoria retrovírus é tratada com coquetéis de medicamentos. Um coquetel é composto por vários medicamentos. Cada um em uma concentração específica. Os tratados baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas. Então, essa história é aquela de fazer coquetel, né? Que a gente fez uma... Só lembrando para vocês, né? No modelo de entidade de relacionamento. Eu não devia estar mostrando tanto o modelo de entidade de relacionamento, porque vocês tinham... Não, eu não vou mostrar, não. Eu quero que vocês pensem separado mesmo. Porque na aula de hoje é que a gente vai juntar as coisas. Tá certo? Então, eu criei uma tabela para o coquetel. Tá vendo? E aí, eu criei uma outra tabela chamada parte coquetel, dizendo que um certo nome do coquetel... Então, parte coquetel quer dizer que o medicamento é parte de um certo coquetel. Certo? Aqui está errado, na verdade. Aqui está escrito nome de venda, né? Mas não é nome de venda. Ou é nome de venda? Pera aí. Aqui é nome coquetel, é chave estrangeira para coquetel. Mas aí tem que colocar nome coquetel. Aqui em cima. Então aqui, ó. Essa tabela, ela relaciona o coquetel com vários medicamentos. Numa certa concentração. Tá vendo? Aqui eu digo nome coquetel. É assim que... Eu uso essa forma, tá? Se vocês forem usar em sala, isso não está no padrão, mas eu uso assim, ó. O nome do coquetel, que é esse cara aqui, é chave estrangeira para tabela coquetel. Certo? Geralmente, quando eu defino chave estrangeira, eu costumo usar o mesmo nome de campo aqui. Essa chave estrangeira aponta para essa chave primária. Certo? O nome do medicamento é a chave estrangeira para a tabela de medicamentos. Vocês entenderam que essa construção de tabelas, ela permite que um coquetel tenha vários medicamentos? E o mesmo medicamento pode fazer parte de vários coquetéis. Tudo bem? Aí, tem a história de que um retrovírus é um tipo específico de vírus. Tá certo? Então, para eu dizer que um retrovírus é um tipo específico de vírus, eu criei uma tabela que eu tenho o nome científico daqueles vírus que são retrovírus. Só isso. E eu relacionei essa minha tabela com a tabela de vírus. Quer dizer que esse cara tem que existir na tabela de vírus. Então, com isso eu fiz uma herança. Certo? Tudo bem? Aí, se eu quiser fazer uma associação de retrovírus só com coquetel, por exemplo, tá? Então, eu vou fazer uma tabela trata coquetel, por exemplo, onde eu tenho o nome científico do vírus e o nome de venda não é do coquetel aqui. Aqui vai ser nome, eu chamei de nome coquetel, né? Isso aqui é nome coquetel. Então, isso permite que um retrovírus seja tratado por um coquetel. Mas note que essa tabela, ela só permite que eu relacione retrovírus com coquetel. Certo? Os vírus comuns não são relacionados com coquetel. E note que eu faço isso apontando só para a tabela retrovírus. Vocês entenderam isso? Bom, dosagem. Eu tive que ajustar a tabela dosagem, por quê? Porque eu tive que criar uma tabela de dosagem só para o coquetel. Tá? Deixa eu dar uma reduzida aqui na fonte de letra, para caber tudo na tela. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui uma tabela chamada dosagem C. Novamente, deixa eu escrever aqui nome coquetel. Eu escrevi aqui uma tabela, nome coquetel, que é a chave estrangeira. Então, eu criei uma tabela de dosagem só para coquetéis. E aí, novamente, se eu quiser fazer uma relação ternária, esse aqui seria uma relação binária. Se eu quiser fazer uma relação ternária, como eu fiz no outro, eu teria uma tabela assim, ó. Paciente, coquetel. Aí, eu teria que ter retrovírus, não é? Porque ele só... Então, eu coloco o nome científico. Mas eu vou colocar o nome científico de um vírus específico, que é o retrovírus. Então, para garantir que eu vou me relacionar o nome científico só com o retrovírus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que essa... O nome científico se relaciona somente com a tabela... É uma chave estrangeira para a tabela retrovírus. Tá? Deixa eu botar padrão aqui, né? Isso aqui é chave estrangeira. Eu uso sempre assim, ó. T. Que para mim é chave estrangeira. E esse aqui também. Certo? Vocês conseguiram entender esse negócio aqui? Vocês devem estar com sono, mas é importante vocês entenderem isso, porque... A aula de hoje vai depender fortemente disso aqui. Tudo bem? Então, legal.